Música O Alex, doutor Alex, veio nos prestigiar do estado do Paraná. Quando eu o convidei, ele não relutou para vir pela consideração que ele tem pela gente, né? E também para falar dessa garota maravilhosa aí. Alex, muito obrigada pela sua presença. Doutor Alex, tem tanta amizade com ele que eu fui professora dele, do segundo grau. Mas a amizade é tão grande, vem para cá um pouquinho, que a gente fala Alex, mas é doutor Alex e com muita competência. Então ele veio aqui hoje para apresentar uma filha dele que está na revista, que daqui a pouco eu entrego a revista. O que essa menina faz? Eu não sei nem falar o nome. Entendeu? Na parte de ípico, né? Ele vai falar. Doutor Alex, muito obrigada pela sua presença. Você tem uns três minutinhos aí, dois minutos para falar. Mas depois você vai falar mais. Obrigado, Darcy. Eu falo muito, então três ou quatro minutos eu vou ter que me espremer aqui. Mas eu só tenho que te agradecer pela oportunidade que você deu para a gente de poder vir aqui para te prestigiar. Porque, como ela disse, foi minha professora no primeiro ano do segundo grau, a minha professora de artes. Se eu conheço um pouquinho de arte, foi graças a ela. Promovia eventos maravilhosos lá em Apicarana, que era a cidade onde eu morava e estudava na época. Eventos de 5 mil, 8 mil, 10 mil pessoas. Coisas que, para aquela época, era uma coisa, assim, para mim, maravilhosa. Eu achava aquilo uma coisa fantástica. Hoje ela faz eventos bem menores, mas muito mais requintados. E a gente tem muito, mas muita mesmo, a consideração pela Darcy, pela família da Darcy. Eu conheci o pai, a mãe da Darcy, Rafael, que é meu amigo de Lions Club. Nós nos conhecemos no Lions Club, meu amigo de alguns anos. Não vamos falar em quantos para não entregar a idade. Mas eu tenho muito, muito mesmo carinho pela Darcy, pelo Rafael, por toda a família, a Cida que está aqui. Valmir, que é o sobrinho, uma pessoa muito querida. Peguei uma grande amizade com ele. Então, eu só tenho, Darcy, a agradecer você por essa oportunidade, por estar divulgando a minha filha, Emanuele, que é uma competidora de três tambores, seis balizas. Se alguém não conhece, está lá na TV, o que é o esporte que ela pratica. Ela, que tem a parceira dela, a égua, Johanna Gamay. A minha esposa, Juliana, que também é uma competidora de três tambores, seis balizas. É uma paixão para a gente. E é assim, eu fico muito envaidecido de poder receber um convite desse, de uma pessoa como você, uma pessoa de destaque, uma pessoa fina, uma pessoa que tem tanta gente boa, tanta gente maravilhosa. E nos escolher para poder estar aqui com você, para poder divulgar a minha filha, isso para mim é uma honra muito grande. Eu só vou passar um pouquinho para a minha pequenininha, para poder se apresentar aqui para vocês, porque senão ela não ia me perdoar. Se você não passasse para ela, né? Não é? Muito obrigada, Alex. Gente, por favor, vamos ouvir a Emanuele. Porque vocês, olha lá, ela está lá galopando, eu não sei nem falar o nome, mas ela está lá galopando, uma galopeira de primeira linha com essa idade, gente. Vocês ficam completamente extasiados de ver essa menina, o que ela faz quando ela pega uma égua. Você entendeu? Ela galopa mesmo. Então, por isso que eu as trouxe aqui, que é para representar todas essas mulheres que estão aqui. Vamos prestar atenção por um minuto na palavra dela. Muito obrigada, Darcy. É uma honra estar aqui com todos vocês. Meu nome é Emanuele de Carvalho Rezende, tenho 11 anos, sou de Cambira, no Paraná, tenho vários títulos, quanto na baliza, quanto no tambor, e é uma honra estar aqui com vocês. O nome da minha égua é Johanna, e eu queria agradecer aos meus pais por me darem asas para voar. E você, Darcy, é uma pessoa muito linda, muito inteligente, muito culta. É uma honra estar aqui com você. Oh, meu Deus. Muito obrigada, querida. Gente, uma honra. Essa menina, fazer o que ela faz, vocês estão vendo lá, ela em cima do burro, olha lá. Quem olhou na televisão do cavalo, está lá vendo. O que essa menina faz, galopando, é de arrepiar. Então, muito obrigada, Emanuele. Você está linda na revista, bem merecido. Você foi advogada do meu pai com tanta competência, muito obrigada. Agora vamos falar um pouquinho com a mãe, como que ela se sente. Vem cá, você também faz, né? Sim, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, primeiro eu vou falar da Darcy, que é uma pessoa especial, linda, maravilhosa, culta. Não tenho o que falar. E essa elegância, então, né? Bom, realmente, nós somos competidoras de três tambores e seis balizas, lá no norte do Paraná. Nós somos apaixonadas pelo cavalo. E para a gente é uma oportunidade, assim, de poder estar aqui e mostrar o nosso trabalho para vocês. E eu quero agradecer de coração mesmo a Darcy, porque é um momento lindo, né? É um momento de mostrar o que nós mulheres fazemos, o que nós representamos para todo mundo, né? Obrigada, uma boa noite. Obrigada mesmo a todos de coração. Agora permanece, Emanuele, medalha. O Alex vai entregar medalha. Giovanni, foto aqui para entrega de medalhas para o nosso companheiro que veio de tão longe aqui. Vai, pega lá, Alex. Já entrega medalha para Emanuele, essa garota que veio prestigiar as mulheres do terceiro milênio. Muito, com muita honra ela veio. É uma mulher com essa idade, com tanta responsabilidade. Agora, para a esposa dele. Aí, que maravilha. Pronto. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada mesmo, tá? Tirou foto já? Pronto? Aí, gente, muito obrigada. E aí, gente, muito obrigada. E aí, gente, muito obrigada. E aí, gente, muito obrigada.